O esporte mudado para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Aliás, a semana toda do técnico Milton Mendes foi de mudanças no time. Está de volta a família Baixos aí, o Michel Baixos no meio campo, e o Felipe Baixos, aliás, no meio campo, e o Michel Baixos no ataque. E está de volta também o Rafael Marques, quer dizer, além do Matheus Gonçalves na frente. Quer dizer, o técnico Milton Mendes motivou o grupo, fez uma diferença em relação aos treinamentos que estavam acontecendo e foi bastante elogiado. Ele tem essa coisa de motivar o grupo. É aquele tiro curto de 10 jogos, 15 jogos, e aí ele motiva todo mundo, faz um treino diferente. E está mudando a equipe. Vai com dois volantes, o Jair e o Marcão, e volta com o Marloni. Quer dizer, uma equipe bastante ofensiva para enfrentar o Atlético Mineiro às quatro da tarde desse domingo lá na Arena Independência. É um jogo importante para o esporte. Se o esporte consegue dar uma virada e consegue vencer essa partida, eu acho que isso vai ser fundamental para que o técnico Milton Mendes dê uma sequência. O esporte tem 12 jogos, só vai vencer 7. Se conseguir essa vitória fora de casa, vai ter o jogo da volta aqui contra a equipe do Internacional na próxima sexta-feira, e aí pode embalar. É essa a expectativa do torcedor rubro-negro. Vamos ver o que o Milton aprontou para que o time do esporte consiga, né, bem e bem nesse jogo contra o Galo lá em Minas Gerais. Olha, dá um like no canal aqui, dá um joinha aí, beleza? Se você não está inscrito no canal, se inscreve e segue a gente nas redes sociais. Roberto N. Oficial no Twitter, também no Facebook, Roberto N. Oficial, e no Instagram, Roberto N. Oficial, tá? E avisa para todo mundo que a gente está com um canal novo aqui, Roberto Nascimento TV, no YouTube. Valeu, obrigado! E avisa para todo mundo que a gente está com um canal novo aqui,